O Cansamento é assim mesmo. É sempre uma luta. Não é fácil. Você precisa tentar. Você quer que eu fizesse o quê? Alguma coisa que não envolvesse ficar segurando uma mulher no meio da rua, né? Parece que tudo que eu tô fazendo tá errado. Me fala, o que você quer de mim? Você não acha que tá na hora de você tomar uma decisão? Gabi, eu achei que você fosse minha amiga. Qual o seu plano pra Vivi? O quê? Oi, Vivi. Trazendo amiguinha pra casa? Vocês estão namorando? O que tá acontecendo? Você tá indo por um caminho muito perigoso, Manoel. Eu cresci, pai! Eu sei o que eu quero. Isso aqui não vale absolutamente nada. Eu não quero que você se meta na minha vida. Se meter na sua vida, Vivi? Você esqueceu que a gente vive na mesma casa? Que eu cuido de você? Completamente perdida. Eu não sei por onde começar. Eu sei que você tá confusa. Que você tá ouvindo muita gente. Mas essa decisão é sua. Só você pode tomar. Eu sei que você tá fazendo. Eu sei lá. Eu sei que você vai fazer. Eu sei lá. Legenda por Sônia Ruberti